E chegamos para encerrar o ciclo da roda do tempo. A série sucesso da Prime trouxe muitas revelações nos dois últimos episódios que foram de tirar o fôlego. E no vídeo de hoje a gente vai trazer um veredito final do que a gente achou dessa série, qual é a nossa parte em relação à indicação para vocês e também vai trazer um review aí do sétimo e oitavo episódio para que vocês tenham as informações com spoiler também sobre o que foram esses episódios top demais, quais são as teorias que ficam para a segunda temporada. Então aguarda até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que é muita informação bacana que a gente tem para trocar. Mas vamos lá, soltar primeiro a vinheta e depois a gente já chega falando desse final que foi épico. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série. Eu sou o Vinícius Saboia. E hoje a gente chega para fechar todas as análises em relação a essa primeira temporada de A Roda do Tempo. E nem vamos perder muito tempo não, já vamos entrar direto nessas análises. Por isso já vou pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante para engajar mais esse vídeo, para que mais e mais pessoas tenham acesso aqui a essa informação bacana que a gente traz para vocês aí de dicas de séries e filmes. E se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda quarta, sexta e domingo, vídeos inéditos falando de dicas maravilhosas sobre séries para você colocar na sua lista. Mas vamos lá, sem perder tempo, falar desse final de A Roda do Tempo. Bom, de uma forma geral, A Roda do Tempo trouxe um roteiro muito bem amarrado. Vocês lembram? A gente já fez um vídeo falando da sinopse do que foi e tem vários reviews aí falando do primeiro ao sexto episódio e hoje o sétimo ao oitavo. Então a gente não precisa entrar na sinopse. Mas o roteiro foi um roteiro muito bem encaixado durante toda a história. E isso já é algo que chama bastante atenção. Tá certo que é uma série que vem oriunda dos livros. E isso já ajuda bastante em relação a trazer uma história bem contada em relação à ordem cronológica. Mas a série conseguiu contar isso de forma brilhante no audiovisual. Se você já tinha uma informação em relação aos livros, o audiovisual conseguiu contar isso de forma muito bem trazida. E a Prime ainda deu uma bela de uma inovada nessa série, que foram os textos complementares ali como se fossem explicações, glossários, que ficaram ali no cantinho da tela caso você precisasse saber a respeito alguma explicação sobre algo que aconteceu. Uma guerra lá do passado, um ser específico, ou as Aes Sedai, qual é a história delas. Ou seja, vinha um glossário ali meio que explicando o que era. Cara, uma sacada muito top para meio que complementar a história que já estava sendo bem contada. Agora, um ponto que me incomodou, e eu falei diversas vezes a respeito da Lê sobre isso nos reviews, foram os efeitos especiais. Cara, uma série de magia. Não pode trazer efeitos especiais com aquelas fumacinhas pretas e brancas. Não funcionou. Realmente, os efeitos especiais, até algumas maquiagens ali, alguns seres computadorizados, realmente foram mal trazidos ali. E para uma série de magia, isso é muito grave. Porque você espera que o CGI seja de primeira linha, já que está trazendo algo que não existe. E realmente ficou devendo bastante em relação aos efeitos especiais. Pode melhorar para as próximas temporadas, dona Prime. Mas realmente, nessa primeira, realmente não funcionou para mim. E como a gente está trazendo como dica para vocês a roda do tempo, já vamos logo para essa avaliação, porque depois a gente já entra falando do sétimo e do oitavo episódio, que foram episódios que fecharam muito bem essa história. E a avaliação, por conta de todos esses pontos, roteiro bem analisado, pontos em relação aos efeitos especiais que precisam dar uma melhorada, os atores muito bem colocados ali, conseguindo traduzir de forma muito bacana essa história, flashbacks bem colocados, são por todos esses pontos que a roda do tempo recebe uma avaliação 4 estrelas. Sim, não foi uma série perfeita, não é uma série perfeita. Ainda tem muito tempo que pode fazer, pode ser utilizado para consertar esses pontos que ficam devendo aí em relação a essa história, mas é uma história que te prende muito em relação a essa própria trama. Tudo que acontece ali, você está ali torcendo, querendo saber através do mistério de quem é o dragão renascido, querendo entender um pouco mais sobre isso, torcendo inclusive. A Prime acertou bastante em trazer um episódio por semana, porque você ficava naquela expectativa do que ia acontecer. Ou seja, uma série que você vai gostar muito de assistir, uma série que merece total estar na sua lista e que pode sim ser comparada a séries maravilhosas que tivemos aí. Claro que precisaremos esperar o decorrer dessa história para saber se ela vai se manter dentro de ser uma série de primeira linha. Bom, agora a gente vai falar do sétimo e do oitavo episódio, para a gente fechar todos esses reviews aí em relação à série A Roda do Tempo, lembrando que a partir deste ponto contém spoiler. Então se você não assistiu ainda esses episódios, ou algum desses episódios, dá um pause aqui, vai lá assistir, e depois você volta para a gente trocar bastante mensagem. Se você ainda não assistiu, já sai escrevendo o que você tem de percepção em relação à Roda do Tempo, o que você gostou ou não gostou, para a gente já ir trocando aqui, para ficarem inclusive algumas teorias do que vai rolar para a segunda temporada. Se você já leu o livro, inclusive, você já tem informações bem avançadas do que vai acontecer. Mas vamos lá falar um pouquinho mais do sétimo episódio. O sétimo episódio segue ainda aquela saga de Moraine em levar os jovens ali em direção ao olho do mundo. Na verdade, agora quatro jovens, já que o Matt declinou, fugiu um pouco em relação a essa responsabilidade de ter que ir até o olho do mundo. Então ela segue com esses quatro jovens, inclusive seguindo alguns perigos em relação a esse caminho que eles acabam seguindo. Sendo que o perigo se torna tão grande e eles acabam sendo atacados por um Trolloc, e aí alguém consegue canalizar dentro desse... ali do caminho, e eles não sabem quem é. Mais pra frente, a gente acaba entendendo o que foi o Hande que fez essa... que acabou canalizando, mesmo todo mundo achando que não tinha sido ele. Mas, mais pra frente, essa história acaba sendo um pouco explicada do porquê que ele canalizou naquele momento de perigo que eles estavam ali. Mas acontece que eles conseguem fugir e saem próximo de uma outra cidadezinha que é meio do caminho em relação ao olho do mundo que eles estão chegando no local onde aconteceu a praga. Que a praga nada mais é do que simplesmente os poderes do Tenebroso que estão se expandindo e fazem realmente um local totalmente sombrio e com muitos perigos que eles acabam chamando de praga. Dentro do local onde está expandindo a praga existem as sete torres e nessas sete torres a família do Hande viveu naquele local antes dele ir para Dois Rios. E é do meio pro final desse episódio que a gente acaba descobrindo que Hande é realmente o detentor ali de ser o dragão renascido. E aí Moraine descobrindo isso inclusive dentro do caminho ali em direção ao olho do mundo ele acaba descobrindo por conta das vozes que ficam sussurrando dentro dele. Ele acaba sem querer canalizando contra o Trolloc. Ele acaba meio que descobrindo que ele é o dragão renascido e ele se abre pra Moraine falando que é ele e ele descobre naquele momento. Ou seja, o sétimo episódio é revelador em trazer pra gente quem é esse dragão renascido. E Moraine então junto com o Hande já que a gente acaba descobrindo que ela ia levar todos eles pra brigar contra o Tenebroso ali pra batalha final sendo que era certo de que somente o dragão renascido teria chance de encarar o Tenebroso de frente e que os outros que estivessem próximos com certeza estariam fadados à morte. E aí mesmo assim todos estavam na expectativa de ir sim tentar salvar o mundo do Tenebroso mas ela agora sabendo que Hande é o dragão renascido ela acaba meio que na calada da noite fazendo os dois acabam arquitetando ali a ida deles em direção ao olho do mundo passando pela praga e deixando os amigos pra trás pra que pudesse salvar a vida deles. E o sétimo episódio termina exatamente nesse momento com um clímax total em relação a entrada deles na praga e a deixada em relação aos amigos sem saber o que os amigos iriam fazer em busca de ir atrás ou não do Hande e da Moraine inclusive a Moraine quebra o elo dela com o guardião dela com o Lan e isso acaba trazendo falando mostrando um pouco pra eles que ele é o dragão renascido e que eles precisam ter uma forma de tentar ir junto com ele na praga pra salvar o amigo do que pode acontecer em relação a essa batalha final com o Tenebroso e o episódio termina aí e agora a gente vai falar um pouquinho do oitavo episódio o oitavo episódio começa com o Hande e Moraine dentro da praga e com o Hande entendendo um pouquinho mais ali do que é o poder o poder único como que ele faz pra canalizar e a Moraine dizendo pra ele que no momento de perigo ele vai trazer essa canalização isso vai acontecer normalmente ele explica um pouquinho da história dela da primeira vez que ela canalizou mas a gente sabe que os homens quando canalizam eles acabam ficando próximos da loucura um pouquinho mais em relação a loucura então canalizar pro Hande pode ser até perigoso em relação a vida dele isso tudo ele acaba aprendendo um pouquinho mais nesse caminho em alguns sonhos alguns vislumbres que ele tem até com o próprio Tenebroso porque ele descobrindo que ele é o dragão renascido algumas visões de vidas anteriores do dragão renascido começam a aparecer pra ele também em relação a esse sonho e numa delas o Tenebroso acaba aparecendo pra ele nesse sonho e meio que voltando a conversar tô voltando a conversar com você e você chama ele pelo nome do dragão renascido lá do passado e a gente vê aí que existiu realmente aquela briga lá do passado e que ficou aquilo guardado dentro do Tenebroso que quer se vingar a qualquer custo do Hande e numa dessas visões o Tenebroso acaba sendo totalmente articulado ali articuloso em relação ao Hande ele entra nessas visões dele ali e faz com que o Hande tenha uma visão como se ele estivesse em família com a Eguin e com uma possível futura filha dele ali dentro de uma família feliz e o Tenebroso tenta chamar o Hande pra essa responsabilidade falando olha é essa sua vida que vai acontecer no futuro ou seja meio que tentando levar o Hande pra que ele canalizasse o poder obscuro o poder das trevas mas Hande acaba numa reviravolta entendendo mesmo estando inconsciente ali entendendo que qual é a situação dele o perigo dele e ele meio que canaliza o poder da luz e nesse momento ele vem o embate final com o dragão renascido e ele acaba matando o dragão renascido achei um pouco rápido demais essa batalha final e a forma como ele acaba matando o dragão renascido ou na verdade acaba atingindo o dragão renascido que a gente o perdão o Tenebroso e a gente não sabe como que vai como que vai se finalizar em relação a essa morte ou não morte dele porque isso fica ainda em aberto não tem essa informação mas que nessa batalha o Hande acaba ganhando finalizando ali o Tenebroso em relação a todos os poderes e mesmo assim Moraine com todos os perigos que está ali acaba sobrevivendo nesse momento os amigos que ficaram lá na cidade estavam sendo atacados por Trollocs que estavam tentando entrar ali na cidade até por conta do ataque do Tenebroso a expansão da praga a expansão dos poderes e eles não sabiam o que estava acontecendo ali na briga final entre o Hande e o Tenebroso entre o Dragão Renascido e o Tenebroso então eles imaginavam que o Tenebroso estaria ganhando já que os Trollocs estavam conseguindo invadir a cidade e aí as Aes Sedai ali junto com a Ego e com a Nainiv elas conseguem canalizar um poder muito forte um poder até então não visto que conseguiu atacar os Trollocs e matar todos os Trollocs só que esse poder tem consequências muito sérias e eles acabam sendo tão fortes que acabam queimando as Aes Sedai ali e Eguin perdão e Nainiv acaba meio que se sacrificando pra não deixar que Eguin morresse e ela meio que vai enxerga a morte de perto ali só que Eguin também aprendendo a canalizar os seus poderes consegue salvar a amiga ah um ponto importante que fiquei devendo aqui que também acontece nesse momento da invasão Trolloc é que Perrin está dentro da cidade junto com o Loyal e com alguns guerreiros que estão defendendo aquela cidade quando Paddan Fenn acaba entrando dentro da cidade ali todo mundo achava que ele era somente um mercador que acompanhava ali em dois rios e que estava em algumas cidades ali vendendo seus produtos quando na verdade ele é um verdadeiro vilão dessa história que já tinha sucumbido aos poderes das trevas e isso acabou fazendo com que ele dentro dessa invasão acaba matando alguns desses defensores inclusive matando Loyal que faz com que a gente sinta bastante em relação a essa morte claro que naquele momento ele não mata o Perrin porque é exatamente aí que é o gancho para essa terceira temporada que a gente tem um novo vilão e tem inclusive a revelação de que os amigos não são somente possíveis dragões renascidos não eram somente possíveis dragões renascidos eles eram também eles são muito importantes para esse poder nessa história e por isso que eles têm esse poder único inclusive com alguns poderes que são mais fortes do que eles pensam então eles também são uma chave em relação a derrotar o poder único e por esse motivo o vilão ali acaba não tendo esse embate de imediato com o Perrin então para a segunda temporada muitos dos poderes dos amigos ainda vão ser revelados porque eles serão muito importantes ainda dentro dessa história então não é somente o dragão renascido que é o grande herói ou importante nessa história os outros amigos também estão nessa retaguarda sendo que esses quatro amigos ainda terão que meio que escolher para qual lado o poder deles vai ser canalizado eles meio que vão ficar ali entre o poder das trevas e o poder da luz aonde eles também vão ter que seguir por um desses por um lado específico é claro que a gente já sabe que os três dos quatro amigos tirando o dragão renascido que já foi declarado o dragão renascido mas os outros três que é a Agony o Perrin e a Nainith já meio que escolheram o lado da luz enquanto Matt ainda está no caminho das trevas e eles deixam isso bem claro de que nessa escolha algumas pessoas ainda poderão sucumbir ao poder do mal e aí o episódio termina a temporada termina exatamente com o Hande pedindo para Moraine que não diga que ele está vivo que ele teria morrido nessa batalha final e ele vai em direção ao desconhecido sem saber inclusive para onde ele vai ou a própria Moraine sem ter noção do que vai acontecer dali para frente até porque ela não pode mentir mas ela acaba dizendo que ele se foi ela não mente mas também dá a entender que ele está morto mas por qual motivo que Hande acaba fazendo isso? exatamente porque a gente sabe que os homens quando canalizam acabam ficando um pouco mais loucos a loucura acaba atingindo os homens que fazem essa canalização e ele sendo o dragão renascido ele vai canalizar e vai ficar realmente louco a cada um pouco do que vai passando e por conta de ele ter medo de atingir os seus amigos ou matar os seus amigos ele prefere abrir mão dos amigos e fugir do que ficar próximo deles e o episódio a temporada termina nesse momento e é a partir de agora que todas as teorias começam a ser montadas em relação a essa segunda temporada que já está confirmada pela Prime o que vai acontecer com o Hande será que Matt realmente vai sucumbir ao poder do mal para Danfem como é que vai ser ele como o novo vilão será que o Tenebroso realmente morreu ou ele somente foi meio que novamente preso ali e que ele existe uma possibilidade de subir de reaparecer e eu vou te falar que Logain o que aconteceu com ele será que realmente não volta mais nessa história o trono de Amerlin será que vai cair porque numa das visões mostra ali que o trono de Amerlin pode cair ou seja muitas histórias estão em aberto ainda para essa segunda temporada claro que a história está muito bem concatenada fecha bem esse ciclo mas muitas pontas soltas deixam essa história ainda em aberto para essa segunda temporada que vai vir mas eu quero ouvir você quais são essas suas teorias para essa segunda temporada coloca aqui todos os comentários tudo que você tem de percepção do que pode acontecer para frente ou se você já tem alguma informação privilegiada em relação ao que vai acontecer sai escrevendo para a gente trocar bastante aqui esse é um vídeo com spoiler então a gente pode trazer essas informações não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo porque é muito importante para a gente para engajar mais para que mais pessoas tenham acesso ao vídeo e a gente se encontra já no próximo vídeo um grande beijo fui